Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui, fala o Milk. Galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo de Ultimate Team, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de UT, né? Mais um episódio aí, nosso terceiro episódio, se eu não me engano. No episódio passado, nós tiramos o De Bruyne, caras, e nós estamos com um time assim, né? Lembra que a gente tá jogando 0 FIFA points, né? De Bruyne, Tiomene, Rodrigo, Canalis, Fichal, Sofatti, Alex Moreno, Salibar, Romero, Vambisaca e Poupe no gol, tá, gente? A gente tá com esse time atualmente e agora a gente vai abrir uns packzinhos, vamos pegar uns objetivos. Tem muita coisa para a gente fazer, para tentar ter a sorte, né? A gente também vai abrir agora, pessoal, um pack do One to Watch, né? Que é o pack aí dos jogadores, o One to Watch, que é o Fique de Olho, né? Vamos ver se eu tenho o pack aqui, se eu recebi daí, hein, chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, jogador. Fique de Olho, rapaziada, reserva. Não negociável, vamos ver aí se a gente consegue tirar algum cara bom. Bora lá, pack aberto, olha aí, galera, foi, não é lockout, vamos ver quem é. É, é alemão, é o scotterback, não. Meu Deus, o Gigant! Eita, rapaziada! Meu Deus! Não creio, cara! Mano, 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 larguei, mano. Eu estou muito sortudo, velho! Não é possível, cara! Não é possível, cara! Meu Deus, chat! Meu Deus, chat! Meu Deus, rapaziada! Olha essa cara do Rudiger, cara! Não, não, não acredito, chat! Não acredito, chat! Estou muito no colinho da EA, rapaziada! Estou muito no colinho da EA, caras! Meu Deus, meu Deus! Boa noite, meu K.O. O banheiro e logo ali, meu amigo LKKK! Não tem como, cara, não tem como, mano! Estouremo, estouremo, Edu! Olha aí, entra perfeito, cara! Está maluco, caras! Entra perfeito, mano! Já temos um cara especial, hein, velho? Bora aqui, rapaziada! Vamos começar aqui abrindo as recompensas, então, né? Já tiramos um Rudiger, cara! Sensacional, né? E agora a gente vai abrir mais packs aqui, né? Deixa eu ver o que a galera quer que eu pegue, mano! Então eu vou pegar esse aqui, pessoal! Opção número 2! Escolha sua recompensa! Está escolhido aí! Vamos ver o que vai vir! Divisão 8, né? O pessoal quer abrir pack, então vamos abrir os packs aqui tudo! Bora, bora abrir os packs, então, né? 75, 83! Vamos lá! Opa! Que isso, informe! Eita! Lateral esquerdo, mano! Olha! Milquiseira está com sorte, hein, rapaziada! Milquiseira está com sorte, rapaziada! Você é louco, mano! Está vindo aí bastante cartinha especial para a gente, velho! Sensacional! Vamos lá, jogador raro 82 mais! Mais um! Vamos ver! Olha aí! Não é walkout, é telão! Português, zagueiro, Pepe, não! Eita! Que isso, cara! Mano, 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 mano! O que está acontecendo, rapaziada? O que está acontecendo, caras? Rubem Dias, maluco! Eu nem tinha visto a cara do Rubem Dias, mano! Está 17k, velho! Meu Deus do céu, rapaziada! Estou tirando vários caras interessantes aqui, chat! Um jogador só, mano! O problema dele aqui é o... O problema dele aqui é o pace, né? O pace dele é muito ruim, cara! O pace dele é muito ruim, mano! Vamos lá, mais um packzinho aí! Olha aí! Atacante! Zeco, né? Zeco 84! Bem, está vindo umas cartas boas aí, para a gente até fazer um DME daqui a pouco! Daqui a pouco já dá para largar um QC no time! Vamos lá, mais um pacote variado em pulso! Mais um! Vamos ver, galera! Tresouro! Não é o acaute! Beleza! Ah, mentira! Não! Bisca! Bisca! Bisca doido! Bisca doido! Beleza! Bisca azul da massa! Seguimos! Pacote do primeiro jogadores! Mais um! Vamos ver! Olha lá! Nossa Senhora, mano! Lateral esquerdo, Grimaldo! Esse aí é conhecido, hein, rapaziada! Conhecido os packs já do Benfica! Rui Vieira e Rui Nelson ficam tristes, né? Com o melhor do Benfica, né? Beleza! Mais um pacote ouro prêmio de jogadores! Dois ou três raros, hein? Não é acaute! Beleza! Zagueiro é o Vertogen! Bora! Ó, veio o David, cara! Só o David é o bugado, hein? Esse é bugado! Esse é bugadaço, mano! Desenvolvido o convite, já aguarda também! Seguimos! Mais um pacote ouro prêmio Jumbo! Bora! Nada, mano! Isso é louco, velho! Tem que ir pra esquerda, cara! Tem que ir pra esquerda, cara! Luiz Alberto 83! Pelo menos tá vindo uns telãozinhos, né? Tão uns telãozinhos nice, mano! Tranquilão! E vamos pro último pack, né? Vamos pro último pack aqui pra ver se vem alguma coisinha! Bora lá! Pacote ouro Jumbo 26! Olha aí! Não é acaute também! Telãozinho! Alemão, MC! Ó, Mucciala! Mucciala! Perfeito! O Ciala Baku Frazer também! Dani Cebadio! Sensacional, rapaziada! Esse aqui é de boassa, cara! Dá um pacote de jogadores raros, mano! Tá ligado? Esse aqui é de boassa, mano! Vamos lá! Vamos jogar Rivals aqui pra fazer esse objetivo, caras! Vamos lá! Barbadíssimo, rapaziada! Barbadíssimo, caras! É só fazer gol com o jogador que... Comprar no mercado, mano! E vamos lá, né? Vamos pro primeiro jogo, rapaziada! Vamos pro primeiro game, caras! Tá aí, chat! Tá aí, chat! Corintiano, hein? Corintiano no primeiro jogo! Temos que marcar gol e dar assistência com o jogador de comprada! Ele vem com Areola, Salibá, Indica, Alan, Werner e Lukaku! Beleza, galera! Vamos lá! Vamos lá! Bola, bola rolando! E mais uma vez, né? Vou ter que ir lá salvar o perfil igual o Caícudo me ensinou! A minha câmera não tá salva, né? Tá batido a De Bruyne! Partiu o De Bruyne na batida! Golaço! Tutorial! Minha cabeça tá doida, rapaziada! Tutorial, mano! Eu falei que eu ia dominar, velho! Eu falei que eu ia dominar a falta no FAM23, mano! Todos duvidaram da minha capacidade de bater uma falta, rapaziada! Respeita! Eu sou o rei das faltas, galera! Pode ser o pior em tudo, mas nas faltas o pai se garante! Tá lá! Primeiro gol de falta da história do FAM23! Você viu ao vivo! Vamos lá, Canales! Receba, né, rapaziada? Esse foi o gol à luva de pedreiro, né, cara? Aquela porrada sensacionalística! E já começamos daquele jeito, né, pai? Já começamos daquele jeito, rapaziada! Golaço aí! Vamos rever o gol de falta, mano! Valeu, Clemerson! Muito obrigado, Clemerson! Vamos ver e rever, rapaziada! Esse gol vale ver e rever, né, caras? Vamos dar uma olhadinha, né? O cara não passou no meio de campo! Ó! 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 Tem que fazer gol no MotoGarriu também! Tem que melhorar a habilidade de falta, né? A habilidade de falta tá muito ruim lá, né? Ó! 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 Nossa senhora! Mas o goleirão dele foi muito pra frente, né? Que isso! Primeiro de falta! Aquecimento! Já concluímos aqui, ó! Pacote de dois jogadores! Vamos guardar aqui pra gente tentar concluir o objetivo inteiro! Bora, galera! Ih! Conexão tá ruim, hein? Conexão tá ruim aí contra o Camarim FC! Bora lá, pessoal! Bola rolando, valendo o game, né? Vamos ver aí como é que vai ser o jogo! Não deu pra ver o time dele! Ih! Rapaz é derivador, cara! Não deu pra chegar! É gol! Diogo Jota! Got your man! Ó lá o Richard! Olha que bola! Richard só dominou pra fazer! Faz o pombo! Richard só tá lá, galera! Empatamos, mano! Bebou ele que bola, hein? Canales no power shot! Toma! Faz dancinha aí, malandrão! Canales! Eita! Eita! Deixaram o cara dominar a bola dentro da área, velho! Pô, deixaram o cara dominar a bola dentro da área, velho! Tá de sacanagem, né? Debroni! Golaço, moleque! Nossa, o Debroni é muito bom, caras! Caraca, velho! Isso de jogo... O Diogo Jota é o gênio do futebol, mano! Pô, caras! Que isso, velho! O Diogo Jota é o gênio do Flamengo 3, mano! Preciso desses caras do nosso time também, mano! Caraca, velho! Todo jogo eu tomo dois ou três gols dele, maluco! Que eu enfrento! Tomamos a virada ainda, cara! Os 4x3! Que legal! Vamos lá! Fati! Rolou pro Richardson! Richardson driblou! Bateu! Tá lá! Vamos, galera! 4x4! De novo! Isso! Lá embaixo! Lá embaixo! Isso! Vai, Richardson! Isso, povo! Tá lá! Vamos, caras! Ele tá com a retranca de Madrid, atleta de Madrid! Simeone, modo on, né? Tá lá, né? Que passo! O Canales... Parece que o Canales tá aparecendo, tá querendo, né? Aparecendo o jogo, depois da gente falar que é vender ele. Ele falou, não, vamos jogar futebol, né? Bora lá! Avançamos! Vamos ver se deu aí os objetivos. Ganhamos aí mais dois pontinhos de avanço. Ganhamos pontos de vitória ali, né? Nas recompensas. Demos mais 40 pontinhos para o Fute Champions. Fechamos os grandes confrontos da semana, rapaziada! Vamos ver se a sorte vai vir para nós, cara. Tomara, né? Temos bastante pack para abrir. Tomara que a câmera vá pela esquerda. Para que a gente possa fazer aquela festa, aquela comemoração. Temos 10 packs, né? Super pack go, por aí. Tomara que dê bom, né? Tomara que dê bom. Começamos com o pacote ouro. Vamos lá! Let's go, rapaziada! Não é walkout, veio pela direita, né? Canadense, ponta direita. É o Caridio, Caridio aí no primeiro packzera. Sensacional. Tranquilo. Vem os entrosamentos ali também maravilhosos. Vamos lá, vamos atualizar a loja. Mais um pacote ouro pequeno prime de jogadores, né? Prime pequeno, né? Não é walkout de novo, mas é ouro raro, pelo menos, agora. Está aí o Luiz Alberto, pessoal. Luiz Alberto eu já tenho, caras. Pior é que eu já tenha esse Luiz Alberto. Deixa eu ver se eu consigo pegar negociável nele. Não é negociável, dá click sell. Depois eu vou ter que fazer o web app, né? Tem que fazer o web app para resgatar esses jogadores, caras. Vamos lá, pacote de jogadores raros. Esse aqui é o pack, hein? Esse aqui é o pack! Não é walkout, caras. Não é walkout. E é lateral direito, é o Ricardo Pereira, né? 83 aí. Ricardo Pereira talvez seja melhor que o Wambi Saka que eu estou usando, né, chat? Ah, veio o Romero novamente, né? Veio o Romero, que eu já tenho. Aí, ó, negociável. E o Hermoso também, que é negociável. Boa! É, falei canadense, mas era peruano, caridio. Está certo. Bora, pacote ouro, três jogadores comuns. Vamos ver aí, mais um. Não é walkout novamente. Ouro raro, não. Ouro não raro, MD. Está aí, cara. Do Granada, FC, né? Tem um granadeiro aqui no chat. Tivemos um cara do Granada, né? Ok. Fechado, então. Seguimos, né? Pacote, dois jogadores. Vamos lá, mais um. Ó, não é walkout novamente, caras. A sorte não está sorrindo para a gente, velho. A de E. Reguilon. Reguilon tem uma cartinha interessante, hein? Reguilon tem uma cartinha interessante, mano. Locote de Madrid aí. Mais um, beleza. Cliccelzinho nele. Tranquilaço. Vamos lá. Pacote ouro de dois jogadores. Mais um. Mais um. Não é walkout, está tenso, rapaziada. Tem que ir para a esquerda, mano. Vamos lá. Locote, zagueiro. É o Timber, beleza. Timber, zudo. E o... Nossa, o Ocaforo era de 93 de ritmo, mano. Que posição que ele era, velho. Pacote, né? De jogadores. Vamos lá. Mais um. Olha aí. Não é walkout. Francês, zagueiro. Opa! Hernandes! Ó, o Hernandes está de zagueiro nesse FIFA, cara. Nice. 84, hein? Hernandes, zera aí, rapaziada. Será que alguém já testou esse Hernandes? É bom? Interessante a carta dele, né? Podia ser o Theo Hernandes, né? Mas era o Lucas. Ó, walkout! Vamos! Espanhol! Parei! Todo FIFA, rapaziada. Todo FIFA. O homem tem que vir no meu spec opening, galera. Romero, né? Parei, o brabo. O brabo do game, caras. O brabo do game. Sensacional. Negociável, pelo menos, né? Pelo menos negociável, chat. Pacote variado prêmio. Vamos ver. Mais uma. Olha aí. Tá bom. Não é walkout, mas é da Libertadores. Tranquilo. Libertadores não querem nem saber, né? Aí, ó. Veio playar junto. Sensacional. Bom. É isso. Pacote variado de jogadores raros, pessoal. Último. Não é walkout também. Veio aí alemão, goleiro, Balmain. É isso. 83, né? Tranquilo. Bom, mas acho que eu já tinha. Matheus Cunha, mano. Matheus Cunha é sensacional. Esse dá pra abrir a prévia também, né? Temos a préviazinha pra abrir. Vamos ver se a prévia nos dá alegria, rapaziada. Quem sabe a prévia, né? Quem sabe a prévia, caras. Direita. Não é walkout também. Zagueiro do Feyenoord. Carecão Trauner. É isso, caras. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fizemos o pack opening, tiramos. Aí o Rudiger, né? Deu bom no Rudiger. Nos packs não deu tão bom. Nos partidos não deu bom. Mas espero que vocês tenham curtido. Valeu. Até a próxima. Aquele abraço. Guardo vocês nas nossas lives. Na roxinha. Todos os dias, à noite. Tirando quarta e quinta, que é de tarde. Beleza? Valeu, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau.